Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tá, então, meu E, quando eu dou o E, eu fico, eu tenho tipo um shield do Brown, tá ligado? Deixa eu aumentar o som do jogo também, como o dano tá muito baixo, assim. Pronto. Eu tenho tipo um shield do Brown, que me deixa imune a qualquer dano que vem naquela direção que eu aponto o meu shield, né? E eu dou dano no dano, que nem o Pantheon antigo dava, tá ligado? Vários peitinhos assim, peitinho aqui, peitinho ali e tal, dá Lê, e é isso. E aí, é isso, tá ligado? E depois eu dou um tapão, não é isso? E quando eu tô com um buffzinho da passiva, eu tenho mais tempo usando esse bagulho. E além de ter mais tempo usando esse bagulho, eu dou mais dano, eu acho. Eu dou mais dano porque a duração aumenta, né? Faz sentido, é justo, faz sentido. E meu teammate é a Skyfall, ainda. Eu, agora eu dou dano, vai ser num circo, eu dou dano, tipo, numa área mó grande, mó brabo, tá ligado? Mó da hora. Pugnical mid, velho. Pugnical mid aqui no Talen. Daquele jeito, que aqui é PBE, tamo aqui daquele jeito, tá ligado? Salve, salve comunidade. Vou flechar logo. Morreu. Morreu no raid. Não, não morreu no raid, mas ela mata ele. Safe, flechou. Pô, a gente dá moda não, pô. A gente dá moda ano longo, a gente dá moda ano bom. Fortíssimo, muito bom, muito bom. Super suave. E aí, é isso. A junta que eu peguei, gente, como eu não vi muita gameplay ainda do Champion, eu só vi, tipo, bem pouca coisa, tá ligado? Eu acabei pegando uma runa aqui, eu acho que seja boa pra ele. Então eu peguei Conquistador, eu peguei Triunfo, Tenacidade, porque eu acho que é fortinho. Ó, o cara ali tá fazendo o bagulho, hein. Será que eu snipei o bagulho dele? Ó, ó, ó. Acertei o cara, hein, pô. Acertei o cara. Deixa eu fazer com o Aronguejo, só. Acertei o cara de novo, mas não dou dano, pô. Eu não dou dano. I don't give damage. Ah, eu vou botar o seu ping já, irmão. Caguei. Ih, eu pinguei errado. Muito errado, né? Safe. Deixa eu ver, ó, onde é que ele vai estar? Ele tá no Krug, ele tá no Krug, então. Será que conseguiu pegar ele no Krug lá? Que raiz ele já tinha feito. Será que ele... Não tá aqui não, pô. Que duro, cara. Que isso, pô, doideira. Então, a gente vai roubar o Krug dele. É isso. Ahn, eu tô usando uma skin, a skin do Pantheon Gladiador. Cara, eu achei essa skin muito linda, velho, sério. Ó, entre todas as skins, eu acho que as que mais mudam, realmente, são a do Canção dos Dragões. Ah, essa é o Gladiador aqui dele. E, se eu não me engano, outra que muda também bastante, cara, é o... É uma que tá meio robótica, eu não lembro agora o nome da skin, não. Mas é uma outra que deixa os bagulhos de azul, é uma da hora, é uma boa brava. O resto em si não muda muita coisa, não. Mas as Splash Arts ficaram lindas, rapaziada do céu. Ficaram lindíssimas, ela só morreu. Eu não vou roubar aquilo do cara, não. Ele já morreu, por merda. Não morreu na casa, mas ele já morreu, eu não vou roubar aquilo do cara, não. Estou... Seria humildo. Olha, eu vou ganhar comida de novo, ele tá sem Flash. Então a gente só ganha comida. Ahn, eu peguei o Golf em Suricode, porque é melhor morrer naquela página, pá, impacto dependendo, porque a gente dá uma decisão. E... Caça Voraz, porque, né? Pô, Caça Voraz, eu ganho pra baixo mesmo? Não, ele é cego, pô. Doideira. Ai, ai. Tá, tranquilo, tranquilo. A gente morreu? Morreu. Que nem bots, talvez. Mas tranquilo. Pô, eu dei... Cara, essa mecanica do Pantheon, do Pantheon Novo, é uma da hora, porque, tipo, se a gente combate direito, a gente consegue dar muito CC no mesmo gank, tá ligado? Ó, eu dei o stunzão brabo no cara, com os 5 stacks. Depois eu acumulei ainda, e dei o slow no cara. Tudo bem que o slow não tem muita coisa, porque a Kiana demorou pra matar e tal, e o Fisk tava ali pra cobrar. Mas, tipo, se fosse num gank full, normalzão mesmo, teria ajudado bastante, tá ligado? Então eu achei que... Essa mecanica dele é muito boa, velho. Sério mesmo. Eu achei que, tipo, mano... Mano, eu acho que esse potente... Cara, eu acho que o boneco ficou muito da hora do que ele tá, sendo bem sincero. Tipo assim, eu não experimentei muito do boneco ainda jogando, mas visualmente, e, tipo, entendendo um pouco do kit dele, ficou muito bom. Putz, ela não vai conseguir acompanhar. Tava longe ainda. Tá, eu tenho que além de dar de qualquer jeito, vou pegar aqui a plantinha. O Fisk tá fazendo... Todos os arongas, eu acho, pô. Que isso, pô. Pega esse cara daqui. Ele vai sair vivo ainda, eu acho, velho. Ela não tem ult. Isso é bem triste. Tá bom. Mano, eu quero tentar pegar logo 6 pra eu dar um ultzono no bot. Ou no mid mesmo. Ah, bom. Eu acho que, tipo assim, um problema só que eu percebi, vendo os poucos vídeos que eu vi desse panteão novo, é que ele não dá muito dano. Tipo assim, visualmente ele dá dano, mas parece que a skill dele em si não dá muito dano, velho. Eu achei isso meio estranho, na realidade, esse novo panteão. Sendo bem sincero com vocês, tá ligado? Porque parece... Olha o visual do boneco, olha o design do boneco. Parece que o cara vai dar muito dano em você. E parece que o boneco não dá dano, ele tá rilando. Né, nos vídeos que eu vi. Então eu não sei se foi a runa, se foi a build. Eu queria testar mais builds e mais runas, tá ligado? Eu vi um cara fazendo full letalidade. E ele pulando no piste do barão. E mesmo assim, o cara não conseguiu dar dano se fez pra boostar todo mundo. Eram 4 pessoas morrendo pro barão e ele não conseguiu boostar o barão. Ou as pessoas dando no barão, tá ligado? Então, eu acho... Que isso talvez seja bem preocupante pela mecânica do champion. Agora ele vai ser muito mais bruiser do que assassino, como ele tava sendo antes, tá ligado? Mas, não sei, velho. Vamos ver como é que vai ser. Eu gosto dele sendo bruiser, tá? Deve ser... Bruiser não, brawler. Bruiser? A mesma coisa com brawler, né? Não sei. Brawler não tem FT, né? Sei lá, porque eu confuso agora comigo mesmo. Olha como é que eles dão dano do peixe, hein? Safe, rapaziada. Ai, ai. Prova, só que o cara não tá morto, né? Praticamente. XD. Eu tenho que tentar gankar o bot, eu acho, cara. Gankar cannon assim não vai dar muita coisa, não. Se pá. Que eu não posso ultar mid ali agora, por exemplo, porque senão eu só morro. Então, é isto. Fazer a jungle mesmo. Vou tentar gankar o bot, dar prioridade pro bot lá. E ficar super suave, tá ligado? O bom desse mecanismo do panteio também, é porque você pode danar muito dano na jungle. Muito mesmo, tá ligado? Então vai ser bem suave. Eu vou tentar fazer os dois gols pra gankar o bot, com a ult. Aproveitar que eu tô com ela up e tal. Bem tranquilo. E fora que eu também tenho que esperar os caras voltarem pro bot, né? Por isso que eu tenho que esperar um pouquinho. Pra pegar... Eu aproveito e farmar. O Fisk tá muito na minha frente, velho. Ele tá com, tipo, duas skills, ele tá com assistência. Mas que eu tenho duas assistências, não vale o gold, tá ligado? Aí, além disso... É... Meio complicadinho. Ele tá na minha frente assim. Mas tá suave. Não é tão problemático, não. O Lavan tá fazendo a história lá em cima, velho. A gente pega set aqui nesse head. E aí a gente consegue encarar o bot já. Bem tranquilo. Pegamos o set. Ó, eu quero encarar o bot. Mas o bot dos caras tem que puxar pra algum calar. Tem uma big wave do nosso lado. Ó, tá ali. Aqui, ó. Eu sempre acho que esse boneco é que tá ali, velho. Não sei. Tô, 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 sebeiruto. Vamos chegar aí. Vamos tentar chegar aí. Vou destacar só minha passivinha aqui pra eu conseguir ultá-la no bot. É o bonito pra ajudar ela a puxar também, né? Boa aqui, Aninha. Boa aqui, Aninha. Braba. Destaquei o bagulho e voltar o bot agora. Vamos de ultizado no bot. Ó, um rendizão do bagulho. É muito brabo, velho. Tô indo, rapaziada. Tô indo, rapaz. Aliada, cadê o Rakanzão? Pô, cansei o moto-ataque, velho. Tô tankando ainda pro cara matar. Agora ele pegou o tank. Agora não importa mais pra mim, não. Pô, ele poderia ter me rilado antes que eu ganhava o speed, né? Acho que teria sido mais útil, mas tá bom. Vou ajudar ele a puxar o wave aqui só. Pronto. E aí ele já faz a história dele que ele quiser ali, tá ligado? Vou dar a base, tô com muito gold. Vamos fazer a dezão, vamos fazer a dezão. Mano, a ult dele demora 180 segundos. Ai, ai, que coração. Demora, hein? Demora. É uma demorinha chata, eu diria. Chata. Vou fazer tab padrão, mas é uma pinkzinha. Vamos lá. Todo mundo tá bot agora. Todo mundo tá bot agora. Eu não gostei desse dragão, nem se me engano. Mas o Olaf tá estompando o top de uma forma que, meus amigos do céu. Mano, olha isso aqui, velho. Cara, sério, o designer... O designer da skin clássica do Pantheon. Tá muito bonito, velho. A capa dele, daquele jeito, cara. Tá linda, velho. Mano, vocês não têm ideia. Se vocês não viram ainda como é que tá, velho, vejam. Porque tá lindo o designer, velho. Sério mesmo. Eu queria apertar a mão e parabenizar pessoalmente quem fez o designer da skin do Pantheon, velho. Cara, o bagulho ficou incrível. Fenomenal. Mano, absurdo. Ficou uma belezura. Um pitelzinho, velho. Ficou muito lindo. Ficou muito lindo. Sério mesmo. Então, na humilda mesmo. Eu tô curtindo bastante jogar essa skin. Quero ser sincero. Eu acho que é uma parada meio diferente. As partículas da skin aqui são cinzas. Não tem uma skin no logo que seja partícula cinza, assim. Que nem essa. Achei isso interessante. Não sei se vocês compactam do mesmo sentimento que eu. Mas achei isso de verdade interessante. É hora da flash no Jin. Foda-se. Será eu não deixar, né? Tá bem suave. Vou puxar aqui o bot porque o Jin tá morto, né? Então não faz muita diferença pra relação de ADC. Pronto. A gente bota na torre aqui também. Pega a barrigada. Quero gold. Então, tipo, pelo que eu tô percebendo, eu acho que o Conquistador é uma parada bem interessante pra ele, porque ele estende muitas trocas dele. Mas, tipo assim, eu não sei se realmente essa runa daqui, tipo, de forma completa é a melhor pra ele. Eu acho que não. Eu acho que essa runa aqui não é a perfeita pra ele ainda, tá ligado? Na boa. Eu acho que teria sido melhor eu pegar, tipo, sei lá, talvez um... Uma parada de CDR. Talvez uma perspicácia cósmica pra eu ter 5% CDR no flash, tá ligado? Também. E na ult. Olha essa aqui. Tá, Lê. Tá, Lê. Pê o cara. Pô, tudo isso não morreu, véi. Aí, trotos, hein? Aí, trotos. Eu preciso dar uma base. Eu não consigo ficar nisso aqui não, porque eu tô com pouca mana. Vem que eu tenho a... Vem que eu tenho a ultzinha, hein? Brapa. Mas, calma. Só o da B, só. Só o fomo de base, só que é melhor mesmo. Vamos pegar já mais legalidade pra gente. Uma potezinha pra fazer aquela média, tá ligado? Vamos lá pro blue. E é isso, pô. E é isso. Mano, tá muito legal jogar com esse Phantom. Sério mesmo. Eu... Tipo, o único que isso tá me incomodando é o lag, né? Porque como é PBE, aí tem esse pingzinho chato. Mas, cara, eu tô curtindo muito jogar com esse Phantom. Eu acho que a jogabilidade tá muito boa e tá muito simples. Eu achei que... Eu achei isso interessante. É um campeão que tem várias mecânicas, tá ligado? Por conta do xix da passiva e tudo mais. Só que, em compensação, ele é bem simples de jogar. Ó, é uma parada que vocês têm que ter noção também, gente. Que quanto mais distante vocês estejam do bagulho, mais... Demorado vai ser só queda, tá ligado? Ah, ela misturou, cara. Bosta. Ah, eu dei... Eu dei da boa de cobertura. É isso. Safe. Roubei a kill. Na cara de pau. Tá subi lá. Ele tá me pingando, bro. Nem deixa, rapaz. Ó, o Fizzão vai ficar na junkie porque ele quer formar... Eu acho que ele vai formar o Wolf. Com o Smite, tá ligado? Então a gente pega ele no Dele. Aqui, no Dalle. Não tem o Wolf. Não tá aqui também. Cara, eu só dei o B na torre? Sério? Na humilde? Será que eu pego o Yasuo? Hum, eu pego o Yasuo, hein? Mas eu acho que eu não dou dano. Não é suficiente, não. É. Eu tô 5-1, velho. Eu tô bem... Eu tô bem grande no game. Eu preciso ter itens só. Eu não tenho item ainda. Então vamos voltar aqui para os nossos itens. Cara, olha que skin... Bonita, velho. Linda de bonita. E a gente tem um clear muito fácil, velho. Sério, eu acho que esse campeão daqui tem um potencial enorme de ter um clear rápido na jungle, velho. Quer dizer, ele não tem potencial. Ele tem um clear muito rápido na jungle, velho. Por conta do K e do E, tá ligado? Na minha opinião. São os kills que dão um potencial de... Tipo... De clear dele muito elevado, velho. Vou tentar ajudar o bot ali. Tá, vamos ter pesão ainda. Tô aqui, pô. Tô aqui. Vamos no dali aqui, ó. Vamos no dali dele dele do... Eita, rapaziada. Uh. Hehehehe. Peguei esse revés game, rapaziada. Peguei esse revés game. Tá safe, tá safe. Garantei que eu abate. Estamos tranquilos. O Fist foi juvenil. O Fist foi juvenil. Mano, esse boneco tá muito da hora, velho. Eu quero tentar fazer ele AP de colheita. O que vocês acham? Mano, já pensou? Porque olha só. Eu dou na AP no shield. Dou na AP na ult. A ult dá 300. Eu não sei como é que é o scaling de dano AP. Mas se for alto, dá muito certo, rapaziada. Dá humildo. Porque, cara... Ó, se eu tiver... Não precisa nem ter de colheita. Eu posso estar de, tipo... Eletrocutar. Se eu tiver de... AP. De eletrocutar. Eu já vou dar muito dano... Num burstzão brabo, tá ligado? E eu acho que vai ser... Pô, da hora. Acho que teria da hora, hein? É uma onda mesmo. Acho que teria muito da hora. Mas eu creio que é da hora que você dá pra fazer com o pano também. É double jungle, assim, ó. Dois campos ao mesmo tempo. Quer dizer, eu tenho que ter acertado o gronco, mas... Acho que não dá pra fazer isso também. Porque... Ele tem muita facilidade pra, tipo, negar o dano de um dos campos e só tankar um, tá ligado? Então eu acho que seria mais suave isso. E aí você pode desativar o E, tá? Você pode apertar de novo e aí você dá o porradão. Esqueci de avisar isso. Ah, tô de humildo na base já, mas eu quero tentar fazer o Aronga aqui. Ou então fightar com o meu time. Não tem Aronga, então fightaria com o meu time. Quer dizer, não precisa fightar com o meu time, né? O Olafon tá fazendo tudo aqui já. Ok. Turandercontrols. Crepa usada do Olafon. Vou dar B. Ou não, né? Vou dar B, tô com muito gold na bag. Olha esse recalzão que coisa mais linda, velho. Mano, esse capacete aqui, velho, ficou muito bonito, velho. É humildo. Vamos fechar isso aqui logo. Já vamos fazer mais espada. Eu sou um marido com as espadas, velho. Quero fazer detalhes, quero fazer dano, dano, dano. Fazer as espadas. Eu acho que, sabe o que, mano? Que talvez um Panther com o Critic também dê certo. Mas aí, sei lá. Eu acho que, no final das contas, o Panther vai funcionar muito bem na jungle no top. Na jungle porque ele tem um clear muito rápido, muito bom. A gente tem muita facilidade pra fazer, tipo, galinha, tá ligado? E crook, que são dois campos que são bem difíceis no Holy Game pra maioria dos campeões. Então, essa facilidade que ele tem é, tipo, uma exclusividade do campeão e de certos campeões nesse estilo. Então, acho que é uma parada muito útil. E, além disso... Hum, Yasuzão... Passando a Lafamecita, né? A gente não tá com a Lafamecita assim, não. Acertei ele. Vai ter uma utilidade aqui, velho. Ups. Não, acho que eu não tô atletado, não. Mas tudo bem. Tô lendário. Ainda tô mantendo aqui. Eu acho que tem o B, né? Desculpa. Que isso, velho? O cara aqui, mano. É BR, certeza. O maluco mandou um cabrão, chupa pitos. É BR, certeza. Ahn... Vamos até roubar aqui a jungle do Fizz. Só pra tá ligado? Daquele jeito. Ahn... Mas, mano. E eu acho que no top também funciona muito bem, velho. Eu acho que se você pegar um... Esse cara no top de Conqueror ou de Grasp. Vai dar... Já peguei os mortos-vivos. Vai dar muito certo também, velho. Sério. Eu acho que ambos vão funcionar muito bem. Porque, cara. Eu acho que o Pantheon. Esse Pantheon novo. É um daqueles Champions que são muito... Que tem potencial de ser muito tanque. Tá ligado? Mano. De ser... Aguentar dano a beça. E zaralhar muito na fight. Tá ligado? Quanto mais dano que ele toma. Mais zaralhando ele tá na fight. Então eu acho que, tipo... Então eu acho que na humilda mesmo ele vai ser esse tipo de campeão, velho. Se você pegar um Graspzão. Você fica muito tanque. O Tantheon não fez. Muito tanque mesmo, velho. Então chega a ser bizarro. Vamos de corridinha aqui. Safe. Vai lá, tu. Iralha azada. Se impact, tu. Foi eu de beijo. Mano. É que na real também os caras tão meio... Tão meio jogando que nem meio pão. Tá ligado? Aí a Erelly ficou parada aqui agora. Eu acertei tudo nela. Se o cara se movimentar eu vou arrumar as coisas. Aí eu não sei se fica tão fácil de jogar não. Mas a mecânica dele é muito boa, velho. Muito boa mesmo. Ele tá gostosinho de jogar. Ele tá... Tá clim. Tá ligado? Vou virar meio panto, rapaziada. Que isso. Do inteiro. O cara é roubado. O cara é forte. O cara é bonito. Estiloso. Mano, vou virar meio panto, pô. É isso. É a call, tá ligado? Vou virar meio panto. Mano, na humildo é mesmo. Vira meio panto é um, pô. Cara, muito bom esse branco aqui, velho. Tô gostando muito de jogar com ele. Na humildo. Sério mesmo. Putz, eu podia ter lutado mais pra frente, ó. Se pá. Gastei o rio do Dhin. Ó, o Dragon resetando. Ui, quase que roubei. Eu vou por trás dos caras aqui, hein. Com o Twitchzão. O problema só é que eu não sou tanque, né, velho? Ô, Dhin. Sobrou, querido. Putz, eu não consegui flechar pra trás, velho. Se eu flash pra trás, eu não tomava dano do Fizz também. E eu não morria. Tá ligado? Mas também o... O Twitchzão me curou, pô. O cara tá jogando só o que sabe. Como não sabe de muita coisa, tá daquele... Na real, ao invés de eu fazer isso daqui, eu vou fazer direto isso daqui, velho. Esse aqui vai me dar muito mais do que Tractar, eu acho. Pô, não teria que ter um ruído, não. Dei mó gold de prisão pro... Pro... Pro Fizz, tá ligado? Só queria mesmo era ficar... Mano, 7 barra 1. Tá ligado? Barra 1. Só manter o barra 1 ali, pô. Basta o mundo do barra doido. Agora a gente tem que... É isso. Mentira, eu não tô ligando muito pra morte, não, velho. Mas, cara, esse campeão tá muito... Tá muito liso de jogar. Na boa. Na boa mesmo. Olha só. Eu acho que uma parada... Só que é chata testar as coisas assim com ping alto, tá ligado? Mas... Aí eu acho que, tipo, não... Não é a real sensação do boneco, tá ligado? Mas, cara... Esse boneco tá magnífico, velho. Sério mesmo. Tô gostando muito de jogar com ele assim. Eu acho que... Só tem que mudar um pouco o scaling de dano dele. Porque, talvez... Em neutral, o dano dele seja muito estranho. Dano nos primeiros vídeos com Q e tudo mais, tá ligado? Talvez. Eu tenho que jogar mais vezes. Como eu disse que é a minha primeira vez com campeão... Eu não sei direitinho ainda como é que... Tipo... Realmente é, tá ligado? Se pode mudar, se tá bom assim... Eu tenho que jogar mais. Mas eu acho que essa é a minha primeira impressão, pelo menos. Primeiro, primeiro, primeiro mesmo. Talvez o dano dele... Em neutral, assim, no início... Seja bem chatinho ainda de ser aplicado. É... Tipo... Sei lá... Eu acho que seria boa ele ter, tipo... Uma passiva com Q na Kali, tá ligado? Que quando dá... Max level no Q dela... Ela dá mais dano contra a neutral. Uma parada assim. Eu acho que seria da hora também. Na real não. Não, não, não. Eu falei bosta. Acho que não sei isso não. A boa mesmo, se pá, é só fazer isso que eu falei. Tipo... A gente tá no early game mesmo... E depois do late game a gente tá suave. Tão vendo? Eu tô no max level do meu Q já... E tá super suave. Não tem mais nenhum problema. Vou tentar pegar o Jhin aqui na passagem. Eu vou, véi. Por isso que eu tava lá pra frente? Podia. Mas é isso. Combozada morreu, hein? Sem zero no Jhin. Ele... Esse campeão que tá muito roubado pra matar a D-Carry assim, velho. Sério mesmo. Tipo... Ó, a gente tá dando quantos de dano? A U está level 2 e a gente tá dando 500 de dano só. Isso eu acho meio que caquita. Tá ligado? Eu acho que ele poderia dar mais dano. Nesse sentido. Uma parada muito roubada é isso. Você tankar dano da torre, cara. Gente... Esse campeão aqui pra acertar a Dive, velho... É o boneco mais roubado do game. Não tem nem como. Deixa eu deixar uma coisa. A barreira para? A barreira para o meu Q. Tá. Eu viro esses caras aqui, velho. Matei ainda o gato. E eu pego a Leona aqui ainda. Putz, tá. Morreu feio. Se eu pego o Fizz ali, seria da hora, hein? Fala a verdade pra gente. Seria doido. Tá safe, tá safe. Eu vou ter o meu ult em... 30 segundos. Eu... Mano, também... Sei lá. Eu preciso ter CDR na minha ult, velho. Tudo bem que eu tô fazendo muito CDR, tá ligado? Então... Eu já vou fazer mais CDR agora. Eu vou ter 30. Mas eu preciso ter mais CDR na minha ult. Por isso que eu acho que a boa... A boa zona mesmo. A boa da boa da boa. É ter persificação cósmica na runa. E ao invés de ter caça vorais aqui na ult, ter... Caça suprema. Pra gente ter CDR na ult. Porque aí eu acho que a mecânica do campeão vai ficar muito mais rápida. Vai ficar mais dinâmico jogar com ele na jungle. Eu acho que vai ser, tipo, o melhor nesse sentido, tá ligado? Não sei. Putz, eu fui enterrado. Fui enterradão. Não, nem tanto, na real, não. Primeiro que eu nem preciso fazer muita coisa nesse jogo daqui. Porque o Olafone tá estragando o game já, tá ligado? Mas... Ainda assim. Então 11, 2, 13. Tá ligado? Mano, o campeão é bem versátil. Tendo bem sincero, cara. Esse campeão tá muito gostoso de jogar. Eu vou... Tentar jogar com ele depois. Colocando mais CDR na ult. Pra ver como é que fica, tá ligado? Provavelmente nesse game de 10 da ult. Eu vou tentar jogar de 10 pra P. Então eu vou ver o que dá, tá ligado? Eu vou tentar gravar aqui pro canal. De novo. Pra testar isso. Mas mano, eu acho que esse campeão só melhora, véi. Sério mesmo. Acabou, Lol. Ai, eu tomei o bagulho dele. Ui. Ai, quase. Se eu dou o quê, eu consigo matar ele. Ele flechou, pô. Nossa, foi muito close, véi. Cês viram? Foi muito quase. O problema, eu acho que... Na realidade, esse não é um problema não, né? Foi erro meu ali na troca. É porque o Pantheon, ele fica muito fraco sem ter a passiva estacada. Tá ligado? É muito diferente você jogar com o Pantheon, com a passiva 5. E o Pantheon com a passiva 1, 2, 3 ou 4. Muito diferente. Cês viram? Tipo, mano. O dano que eu dei na galera, ele foi absurdo. Porque aí a gente dá 150 a mais de dano físico numa pessoa, tá ligado? Cara, é muita coisa. 150% a mais é muita coisa. E aí, quando a gente tá sem esse bagulho em mal, sei lá, tá ligado? Sem graça. Mas foi o meu, foi o meu, foi o meu. Não é problema do campeão, não. Eu falei... Falei... Quase que eu falei errado. Eu falei errado e eu me corrijo. Enfim, cês entenderam. Mas, mano, sou sem palavras pra esse campeão. Sério mesmo. Vamos lá pro topside agora fazer o blusinho e tal. Aí no blusinho a gente já pega o 40%, né? E aí já brilha mais um pouco. Ó, já tem ult de novo. Eu tenho mid agora. Então, pô, ter CDR na minha ult faz muita diferença. Se a gente tiver 45% de CDR no level máximo, assim, faz uma diferença absurda, tá ligado? Na minha mid de opinião. Vamos lá. 40% de CDR e a minha ult demora 90 segundos. Cara, 90 segundos. 40%? Ainda pode, tipo, mudar mais ainda, tá ligado? Ó, que bagulho da hora, velho. Então, eu acho que o ideal é o mesmo 45% de DR nele. Pra ter a ultzinha e ter caça suprema. Eu acho que aí acabou LOL, velho. Não, humilda. Deixa eu matar esse aço aqui, hein? Caralho, que tapa, viado. Nossa senhora, que tapão que eu dei. Dele um tap F na cara desses malucos. Qual é o Fizão? Tá indo pra onde, pô? Fizão, Fizão. Tá indo pra onde, pô? Que isso. Foi o terradão. Mas, como, vou só chegar aqui no save só. Pra mim, bicho. Não pra ir, cara. Você é duro. Ah, Rakan pega isso, né? Rakan pega isso. Rakan pegou, pô. Save. O cara... O cara mandando me fuder. Ai, ai, velho. O cara tá puto já com o Panther, velho. O Panther nem foi lançado ainda, velho. Fica puto não, tio. Tio tá não. Tio tá não que já tem mais. Ó, a gente acabou de ultar. Temos que faz ult de novo. Roubadíssimo, roubadíssimo. Eu acho que a boa realmente é essa, gente. É essa, rapaziada. Faz 45% no Pantheon mesmo. Tá ligado? Você vai ter ult rápido demais. E você consegue jogar a boa do jogo. Não, humilda. Eu acho que essa é a call. Putz, ele tá com cedo dentro, velho. Vacilei, vacilei, vacilei. Vacilei, vacilei. Não, eu não vacilei. É que eu dei uma esperança de vida pro cara, entendeu? Porque tava fácil demais. Mentira, mentira. Vacilei. Vacilei, vacilei. Pô, eu passo mais tempo mudo que sem ult. Mentira. Mas, pô, doideira, doideira. Mas, mano. A troca dele tá boa, tá boa. Eu tenho que só calibrar um pouco mais como é que eu troco. Mas, eu acho que a troca dele tá boa. Eu acho que se eu meter um cutelão, fica melhor ainda. Não, humilda. Eu vou exceder o AD, que eu preciso ter. O AD não. Perdão. O CDR, né? Porque eu tô sem a runa de 45%. Tô sem a runa de transcendência e tudo mais. Então não faz diferença. Ter esse 10% a mais. Porém, aí a gente vai chegar nos 40%. E eu acho que vai ser de grande ajuda, hein? Que surrender é esse, cara? Tá meio looter. Falta um pouco pra gente ficar full build, né? Safe. A gente tá participando bastante do game, então a gente tem bastante gold. O bom é que ter uma partida mais longa assim ajuda a gente a ter mais noção do campeão, tá ligado? Não ter uma partida... Ter uma partida rápida é bom. Mas não em tanto, porque aí a gente não fecha build, tá ligado? Não tem tempo de testar tudo, tudo, tudo. Então assim, é da hora, é da hora. Tá sendo da hora esse game. É engraçado, né? Porque eu fiquei, olha o tempo na jungle, eu tenho um bom farm ainda. Porém que a gente tá no PVE e tal, então muita gente pode hack farm. Então tem esse fator. Mas eu acho que isso é uma parada muito interessante. O véu acabou, pô. Deu uma volta muito grande, eu acho. Que isso, pô. Não errei o bagulho. Eu não consegui ter reflexo de stunar ele. Bosta. Cara, isso que eu tava falando, tá ligado? Vocês viram quanto tempo demorou pra gente matar os caras? Eu acho que esse Pantheon, ele parece que ele dá muito dano, mas ele dá pouco dano, tá ligado? Isso que eu tava falando antes. Parece que ele vai dar muito dano. Parece que o cara vai chegar e vai acabar com o game. Mas aí o cara não dá tanto dano assim não, pô. Porque olha só. Tá, agora 700 dano na ult. Então se eu acertasse a ult, seria uma boa, né? É, eu fui até lutado. A gente dá essa volta toda aí que eu dei. É, realmente. Realmente, agora eu... Eu me peguei num ponto aqui, né? Poderia ter, né? Chego de ult ali ao invés de chegar da gente que eu cheguei aqui no Mongoloid. Realmente. É um ponto. Mais. Mais. Não, mais. Mesmo assim, pô. Ó. Eu dou... Pô, não dá moda não ainda, né? Na real, meu. Não dá moda não. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu vacilei, vacilei. Vamos tentar... Porque eu consegui explodir o DIN naquela hora. Eu consegui dar um bom dano no Yasso também, né? Verdade, verdade. Eu acho que eu sou vacilei nessa 3 de agora. Eu acho que... Se você combate direitinho, se você acertar tudo, ele dá um bom dano. Tudo bem, tudo bem. Eu acho que... O problema... Eu acho que o problema tá entre o mouse e a cadeira. Tudo bem. Safe. Vamos... Cara, o cara tá no Tpzão lá muito louco, velho. Mano, demora muito pra sair o E. Que isso, cara? Ó. Eu tenho 1,5. Aumenta 2,5. Meu Deus, é muito tempo, velho. Parece que não, mas é muito tempo. Vamos voltar. Daquele jeito o brabo... Ó, deixa eu pegar em geral. Vou levar o Inib. Que isso? Olha o dano que ele dá no Inib. Doideira, pô. Doideira geral, velho. Tem... Dois vivos. A gente consegue matar os dois ainda. Vem de boa. Para... O Lafonso se matou. Ah, eu quero acabar o jogo logo. Ah, é porque é chato jogar com o ping, velho. Eu quero testar outras builds com o campeão. Eu não quero ficar preso nessa. Eu quero acabar o game logo. Ah. Vamos pegar o Elixirizão aqui já. Mano, a gente dá muito dano. Vocês viram uma pancada que eu dei no Fizz? Gente do céu. Mas também eu fiz dar uma pancada absurda nesse cara do meu time. Cara, é só a gente dar GG, velho. Só isso, só. Mano, a gente vai Barão do GG, não tem problema. Cara, será que ele é bom fazendo... Tipo, pra fazer... Ele é muito bom fazer Barão, no caso, né? Porque ele consegue denar todo e qualquer dano que o Barão dá nele. Mas... Vocês entenderam. Mano, olha o range da minha ult. Eu morri... Aonde eu morri... Cara, eu consigo ultar metade do mapa. Se eu chegar no Rio aqui, eu ulto no Nexus deles. Vocês têm noção? Vocês têm noção desse B.O.? Gente do céu. Ih, que aninha. Febosta esse pai, hein? Eu tô erradão, eu tô erradão. Mas eu vou focar no GG, tá ligado? Eu vou correr aqui pra cá. Vamos no Zoom, Zoom, Zoom. O Akeno tá correndo logo pra mim, né? Oh! Espírito de por... Não, tô brincando. Tá voltando a mídia, né? Olha como é que vamos, hein? Infelizmente, não aplicamos o Slow. Conseguimos o Stunar. Daquele jeitinho. Pá! Matamos geral. Acabou o game. Fez o jogão. Então, é isso, gente. Se você gostou do vídeo, fica em gostei. Gostou muito, favorita. E é isso, mano. Pantheonzão tá muito bom de jogar. Tá ligado? Resolução final. Brabo. Tem que testar as outras runas. Mas é isso. Um abraço e até a próxima. E falowz. Mais... Tchau, tchau. 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 Obrigado.